A CDN, corredor de desenvolvimento do Norte, que interligue o estratégico Porto e Nakala com os sistemas ferroviários do Norte de Moçambique, Malawi e Zâmbia, conseguiu este ano, mais uma vez, tornar uma realidade o sonho de Moçambique e da população residente na província de Uniança, ao concretizar a circulação de comboio de passageiros no troço quamba entre lagos e de mercadorias no trajeto na Cala Porto, à cidade de Lixinha. Após duas décadas de paralisação da circulação de comboios no troço quamba entre lagos, eis que no dia 2 de fevereiro de 2017, a CDN materializou o tráfico de comboios neste troço. Atualmente, o comboio faz um percurso de apenas 3 horas de viagem de quamba a entre lagos, fronteira com o vizinho Malawi. Passamos para uma nova etapa a nível de desenvolvimento do nosso distrito. Neste momento, nós, como distrito de Quamba, é o ponto de convergência. Há pesquisas disponíveis que dizem que, usando o comboio, muito rapidamente as comunidades se desenvolvem. Conseguem, neste momento, fazer uns 77 quilômetros, que são o Quamba entre lagos, pagando só 65 meticais, contra mais de 200 meticais, que é o transporte rodoviário. E eles também têm uma fácil ligação com o Malawi, porque podem, do lado do Malawi, na fronteira, apanhar o comboio que vai para o interior do Malawi, que faz no mesmo dia. É muito viável e gostaria que o público, que pelo menos precisasse de transporte nestas vias, quero me referir de Lixinga, Quamba, Quamba, entre lagos, possam aderir. Primeiro, ele é seguro, é confortável e é econômico. Em cada paragem, em cada transporte, em cada olhar, a CDN traz a certeza de trilhar o caminho da prosperidade. O transporte de mercadorias é crucial para o desenvolvimento de uma região e de um país no seu todo. Face a isso, e alinhando a sua missão, que é o transporte ferroviário de mercadorias e passageiros, e operações marítimos portuárias, com segurança, qualidade e eficiência, no dia 16 de junho de 2017, efetivou-se, pela primeira vez em Lixinga, o primeiro comboio de mercadorias, depois de sete anos, ligando as cidades municipais de Nacalaporto e Lixinga, regiões situadas nas províncias de Nampula e Niaça, respectivamente. Este é o primeiro comboio de mercadorias, vai ajudá-lo, de certa maneira, aos vários agentes econômicos da província de Niaça, para movimentar as suas cargas de ir para vários destinos. A aposta da CDN é de melhorar continuamente na prestação dos serviços ferroportuários no norte do país, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Nós estamos agradecidos com esse transporte que nós já temos, porque aqui nós estamos muito ultrapassados, mas com esse transporte vai nos ajudar muita coisa, a construir, a desenvolvermos e até abaixar os preços de alguns produtos. Todo município está neste momento satisfeito, poderemos ver os produtos de primeira necessidade, assim como de construção civil a dizer de preço. Em relação à introdução do comboio de mercadorias do Quamba-Lixinga, enquadra-se no grande projeto que foi a reabilitação dos 262 quilômetros do Quamba-Lixinga, que está orçado em 100 milhões de dólares. E aí, como ganhos para a população, nós temos a redução do preço primeiro de passagem. Eles, no passado, para fazerem o mesmo troço do rodoviário, tinham que pagar 600 meticais e, neste momento, eles pagam 205 meticais. E, igualmente, em termos de mercadoria e os produtos de primeira necessidade, nós notamos uma redução drástica dos preços, e não só para os de primeira necessidade, como também material de construção. A seda ANI, Corredor de Desenvolvimento do Norte, opera uma rede ferroviária de 872 quilômetros na Calaporto, até a fronteira com o Malawi, entre lagos, ligando desta forma o país ao Interlanda, Malawi e Zâmbia, e o ramal de Quamba-Lixinga. Corredor de Desenvolvimento do Norte, crescendo com Moçambique.